É isso aí, então. Uma chamada para a comunidade cachoeirense prestigiar mais uma edição do Bazar de Natal que acontece aqui na Sociedade Rio Branco. Além de antecipar, de repente, a compra do presente para essa data, vai ter a oportunidade de buscar inspirações para decorar a casa. Do meu lado está a Mari Carniel, que é gerente executiva da Sociedade Rio Branco, e traz os detalhes do horário, do funcionamento de mais essa edição aqui do Bazar em Cachoeira do Sul. Mari, então, vamos falar um pouquinho para o pessoal de casa sobre mais um ano dessa atividade, que contempla expositores de vários segmentos, e dá essa oportunidade também para a comunidade cachoeirense prestigiar. Boa tarde. Boa tarde, Thelma. É um prazer receber vocês aqui para a décima edição do Bazar de Natal, que acontece neste final de semana. Estamos com uma expectativa muito grande de público, mais uma vez recebendo vários expositores, mais de 20 expositores que estarão aqui mostrando seus produtos, além das mesas decoradas, que também é tradição no nosso Bazar de Natal. Então, a gente conta com a presença de todos aí da cidade, quem quiser vir nos visitar, será muito bem-vindo. Essa exposição das mesas decoradas, principalmente, a gente fala muito dos expositores, do comércio, mas também tem prestadores de serviço que vão estar aqui, que podem ser contratados, inclusive, por quem estiver passando pelo Bazar, é isso? Isso mesmo. As mesas têm o objetivo de servir como inspiração para as pessoas, pessoas anônimas e pessoas decoradores também, que prestam esse serviço para a comunidade e estarão aqui apresentando o seu trabalho também. E além dessa possibilidade de contratar, é claro, tem o comércio direto, com várias empresas e pessoas que trazem os seus trabalhos para cá. A Moema é uma delas, ela é uma das expositoras, ela vai trazer, então, neste Bazar de Natal, as peças para expor e negociar aqui também. Não é a tua estreia, não é, Moema? Não, é sempre um prazer participar desse bazar, que é um bazar que traz muitas pessoas, é um lugar alegre, as pessoas se encontram. E eu vou trazer a tapeçaria, os teares que eu sempre trago. E tem muitas pessoas que já me conhecem aqui na cidade, porque eu faço parte desse bazar há algum tempo já. E é uma oportunidade também de quem ainda não participou, eu acho que isso é um testemunho que tu consegue dar, trazer os seus trabalhos também, porque é uma forma de divulgar, não é, Moema? Sim, é maravilhoso, porque uma fica conhecendo o trabalho da outra e tem uma parceria, tem a troca. E é muito legal, essa parte, assim, é grande aqui no Rio Branco. E eu convido todos vocês, mais uma vez, reforce esse convite, porque vai ser uma festa bem linda. Que bom, então está aí, reforçado o convite. Agradeço tanto a Mari quanto a Moema pelas informações. Então, está dado o serviço, a gente vai prestar mais esclarecimentos e detalhezinhos para tu colocar na tua agenda aí. Começa nesse feriado, então, 15 de novembro, e segue no dia seguinte ainda a exposição aqui de bazar de Natal, promovido pela Sociedade Rio Branco, tem artesanato, tem decoração, tem prestação de serviço, tem alimentação, tem muita coisa gostosa aí que pode vir para contribuir aí e aproveitar para dar uma passeada no feriado e já organizar as festas de final de ano. Tchau.